Ele é extremamente treinado, violento e muito perigoso. Dwayne Johnson, o Rei da Ação, está nos canais de TVC. Você precisa de catchphrase. Cada move que eu faça ou não faça, Jason vai ter que lidar com ele nos próximos 10 anos de sua vida. Vamos começar a trabalhar. Mano. Eu quero... O que é esse arco? Ou alguém. Rei da Ação. Domingo 7 de Setembro, a partir das 13h25, no TVC no 4HD.